Boas, nesse vídeo o que a gente vai fazer é criar as sete skills que ficou faltando. Skill, na verdade, né? Porque cada um é um componente. O componente skill tech. É isso que a gente vai fazer agora. Drop. Drop for you. Excelente. Partiu aqui, ó. Se liga só. A gente tem aqui no nosso layout o HTML, o Node, o CSS, o TDD, o JavaScript, o REST API, React e UX. A gente vai pegar basicamente primeiro, fazer o download de cada um desses roleis aqui, né? O desses roleis é bonito. Então, vou dar o export aqui. Vou dar o OK. O bom é que os nomes estão bons aí, né? Vou dar o export aqui. Beleza. Esse é o do CSS. Esse é o do TDD. Também vou dar o export aqui na suavidade. Esse é o do JavaScript. Tudo em pixel art maravilhoso. Esse é o do REST API. A gente meteu uma nuvenzinha porque não sabia o que meter. Eita, falei igual o pessoal de Portugal. Mas aí não pode, né? No Brasil não faz sentido. Essa palavra é meio ofensiva. Meteu essa? Pronto, pronto, pronto. Beleza? Agora sim ficou legal. Vamos voltar aqui, ó. Nossos arquivos. Cadê os arquivos aqui na felicidade? Puxar aqui. Fechar esse vídeo aqui rapidão. Pronto. Aí o que eu quero aqui é os arquivos de download. Download aqui todos, ó. Inclusive até o do HTML. Mas o HTML não precisa copiar, né? Aí em pasta pessoal, GitHub. A gente tem aqui o rolê, o meu rolê, o rolê do meu projeto. Aí você vai pro rolê do seu projeto com as suas imagens, né? Agora sim. Agora a gente tem que começar a criar o HTML aqui chavoso. Então o article vai repetir várias vezes isso daqui, ó. Então eu vou copiar e colar, certo? Uma vez aqui, na humildade mesmo. A gente só troca aqui de HTML pra quê? Pra Node, né? Vou seguir a ordem aqui. Tipo esse, depois esse, esse, depois esse, né? Beleza? Então eu vou aqui trocar pra Node. Será que tá Node ou Node.js? Node.js. Beleza. Então o logo do Node.js em pixel art. A gente põe aqui Node. É só Node.js. Node.js e sucesso. Beleza? Vamos copiar mais um. O próximo é o CSS. Então a gente traz aqui o nosso CSS chavoso. Deixa eu olhar aqui do lado pra ver se é CSS mesmo. CSS3. Então o logo do CSS, opa, sem querer, desculpa. Logo do CSS3 em pixel art. E aqui a gente tem que colocar o CSS3 chavoso. Voltar ali. Agora é o TDD. Vamos de TDD. Vamos copiar esse rolê do art inteiro. Vamos dar um Ctrl V e vamos aqui no TDD legal. TDD. E agora a gente adiciona aqui TDD. Beleza? Salvou. Vamos dar uma olhada no navegador se já tá indo tudo, ó. Tá indo tudo aqui, ó. Beleza? Tá no TDD mesmo. Agora a gente tem o JavaScript. Deixa eu puxar o JavaScript aqui chavoso também. Ah, beleza. É JS ou JavaScript? Tá escrito JS. Então JS, pixel art do JS. Perfeito. E aqui JavaScript escrito. JavaScript. Beleza. Voltar no navegador. REST API. Vamos dar uma olhada como é que tá o REST API. Tá escrito REST API mesmo, bem criativo. Opa, deixa eu dar um enterzinho aqui que ficou estranho isso. Vou salvar. Vou dar um enter. E agora aqui a gente vai tocar pra REST API. REST API. Obrigado, valeu. Aí a gente vem aqui logo de REST API em pixel art. E aqui a gente coloca o nosso REST API. Beleza? Com espaço aqui. Foi colocado com espaço. No passado eu coloquei com espaço, então vamos de espaço. Agora a gente tem o React. Tá quase acabando. Vamos agora de React feliz. Começar pelo nome aqui. Agora é React.js ou só React? Deixa eu ver. Só React. Então logo do React. Tem uma galera que põe React.js agora. Aí a gente tem o UX. E é isso. A UX é o X mesmo. É o X mesmo, que é o último. E a gente troca aqui o React pra UX. E aqui também pra o X. Beleza? Teoricamente tá funcionando legal. Vamos dar um bizu? Olha lá. Tá tudo funcionando lindamente. Tem dois posicionamentos, né? Um do lado do outro e tudo bonitinho. Mas, em consenso geral, tá tudo funcionando como esperado. Show? Beleza? Então é isso. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Nada demais. Bem tranquilo. Bem feliz. Bem mais trabalhoso, né? Só Ctrl C, Ctrl V. Tomar cuidado ali quando você tá copiando as imagens. Mudando os caminhos pra depois não dar bug. E você não saber o que aconteceu. Beleza? Tome bastante cuidado com o que você tá fazendo. Mas é isso. Valeu. Obrigadão. E bora pro próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.